Hey, censuradas! Hoje eu trouxe uma dica exclusiva pra vocês de um lançamento futuro da Netflix que ninguém viu ainda. E também tem uma opção pra você assistir agora mesmo, assim que esse vídeo terminar. Gostou? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações porque aqui no Censuradas vocês sempre tem dicas LGBT em primeira mão, hein? Eu já vou começar por uma estreia que deve chegar ao catálogo da Netflix em outubro deste ano, fazendo parte da sua lista de opções pro Halloween. Como vocês já sabem, eu amo Halloween. Ainda não foi revelado muita coisa sobre ela, mas é bem provável que tenha sim personagens LGBTs. Bom, tudo que eu falei até agora são suposições. E a gente vai ter que esperar o lançamento pra confirmar. Mas eu já posso adiantar pra vocês algumas coisas que de fato foram divulgadas. Antes disso, eu só preciso que você deixe seu like. Afinal, uma novidade exclusiva dessas merece, né não? Este seriado se chama The Hunting of Bly Manor. É um drama de mistério, suspense e terror. E também a continuação da série The Hunting of Hill House, que fez bastante sucesso. Se você já assistiu, sabe mais ou menos o que esperar. Além disso, essa história assustadora tem como principal inspiração a novela clássica de literatura gótica de 1898, The Turn of the Screw. Assim como elementos de várias histórias de fantasmas de Henry James. A sinopse gira em torno de uma governanta encarregada de cuidar de duas crianças bem comuns. Agora que tal deixarmos essa ansiedade toda de lado falando de uma série que já está disponível na Netflix? Se trata de um remake de um filme de 2013 do mesmo diretor de Parasita. E que era baseado em uma história e quadrinhos francesa. A nova dica do dia se chama Expresso do Amanhã. Tem 10 episódios com cerca de 50 minutos cada. E antes mesmo de terminar sua primeira temporada, ela já foi renovada oficialmente para a segunda. Então podem maratonar à vontade, porque depois tem mais. Na trama, sete anos atrás, o mundo acabou. Tudo que restou foi um trem. Primeiro, o tempo mudou, a terra congelou, os ricos se refugiaram em uma arca e construíram uma fortaleza só para si. Mas, por sorte, as pessoas de classe mais baixa conseguiram invadir alguns vagões e entrar nesse trem aí, que era a única coisa que conseguiu permanecer intacta depois dessa mudança climática. Só que a divisão de classes que já existia no mundo antes do colapso foi apenas reforçada. Porque a maioria dos viajantes ficou vivendo na imundícina pobreza dos vagões traseiros, enquanto os poucos membros da elite ficaram desfrutando lá do luxo dos vagões dianteiros. Mas todos eles juntos são os últimos sobreviventes da humanidade. E tem que viver nesse trem que viaja perpetuamente pelo mundo, sem nunca poder parar. E assim, eles vão se esforçando para manter essa complexa coexistência a bordo do Snowpierce. Nós vamos presenciar como que ficou essa configuração nova aí do mundo pós-apocalíptico. E vai ter muito crime, aventura, ação, ficção científica. Você vai se falar muito também sobre questões sociais, né? Tudo isso no mesmo lugar. Então já dá para imaginar que o expresso do amanhã é bem tenso, né? E que a qualquer momento as coisas podem sair do trilho. Bom, acho que eu vou deixar as partes queers para vocês descobrirem, mas eu já quero avisar de antemão que esse não é o foco da história, tá? E aí, censuradas? Me contem nos comentários o que é que vocês acharam dessas dicas assustadoras de hoje. Ah, a propósito, me contem também nos comentários o que é que vocês preferem assistir, se é drama, comédia, terror, romance, enfim, me fala aí porque aí eu posso focar mais no que vocês preferem. Para quem ainda não sabe, além de todas essas dicas que eu dou aqui no canal, toda segunda, quarta e sexta, sem falta, eu também posto vídeos semanais lá no meu Instagram, mais precisamente no IGTV, que é esse que está aqui na tela. Então, assim que terminar esse vídeo aqui, corram lá, me sigam e confiram tudo. Toda semana a gente tem o quadro Censuradas Retro, que são dicas diferentes dessas que eu trago aqui para o canal. Então, para ficar por dentro de tudo, não perder nadinha, é só você conferir lá e aqui. Por hoje é só, um beijo e fiquem à vontade para conhecer os meus outros dois canais aqui no YouTube. Os links vão estar na descrição, tá bom? E aí